Olá pessoal, aqui é o Anderson Salgado, você tá no meu canal e gente, vamos falar uma coisa, pra falar a verdade aqui? Caber laranja no salão é complicado, né? Você tá ali no seu salão, tá fazendo um cabelo, tá descolorindo, de repente aparece aquele laranjão e aquele laranjão que dá vontade de chorar, né? Principalmente o pessoal que vai fazer descoloração de cabelo com tinta preta, tinta escura, e a gente foca no fundo de caramento 9 ou 10 e atinge ali no laranja. E aí é difícil, porque nós temos que fazer várias formas de colorimetria pra poder neutralizar, mas olha que interessante esse vídeo hoje, ó. Eu vou mostrar pra vocês dois produtos, tá? Dois produtos da Cambacy Pro Company, que sim, é inovação pura. Primeiro, que são dois pigmentadores, que tem várias cores ali, você vai encontrar verde, você vai encontrar violeta, você vai encontrar várias cores ali, que no contexto você vai estar neutralizando tons quentes, como vermelho, laranja, amarelo, tudo mais. Só que é o seguinte, tá? Bom, eu vou mostrar pra vocês o vídeo, porque olha só como é que ficou essa mecha aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Isso aqui é uma mecha. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Essa mecha aqui, ela era laranja, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, bem no centro dela aqui, ó. Eu fiz um vídeo neutralizando essa mecha que eu mostrei pra vocês, então acompanha. Porque vocês vão ficar impactados assim como eu fiquei. E detalhe, esse vídeo, ele foi estreado de uma live que eu fiz, então vocês não podem perder. Vem comigo. Ó, tá aí esse cabelo, né? É uma mecha de cabelo que ele tinha tinta preta, e aí eu descolori, fui descolorindo até chegar nesse funcionamento 7 aí, né? Que é bem comum. É um laranja mesmo, 100% laranja, mas pode ser que fique até mais que isso, né? Fique bem mais vermelhado. E no caso, como eu mostrei pra vocês, eu usei o Look Zen de número 1 e o número 2. E vale a pena falar pra vocês, gente, que ele não é apenas um matizador, ele é um pigmentador. Então ele tem pigmentos semitonalizantes. Eu vou mostrar aí a diferença pra vocês, né? É visível entre o Look Zen de número 1 e o número 2, tá vendo, ó? Você pode ver que o número 1, ele é mais roxinho, e o número 2, ele é muito mais azuladinho. E aí misturei os dois. Anderson, eu sempre tenho que usar ele misturado? Não, não. Você vai usar nesses casos, assim, que você vê que tá muito laranja, que o cabelo, né? Tá precisando de algo maior. Eu até deixei ali, perto da base do elástico, sem aplicar, pra vocês verem, tá? Lembrando, gente, que o Look Zen de número 1 faz milagre. O que ele vai fazer, ele não vai sumir com laranja, tá? Mas ele vai neutralizar muito, mas muito no nível que você vai ficar mais tranquila ou tranquilo no salão. Porque a gente sabe que é complexo, né? É complicado você neutralizar esse tipo de cor. Mas eu oriento vocês a usarem, por exemplo, uma tonalização, e aí vocês finalizem com o Look Zen de número 1. Eu tô usando ele puro pra vocês verem a ação dele pura mesmo, tá? Sem nenhum tipo de corretor, nada pra vocês poderem ver. Mas se vocês neutralizarem, vai ser bem melhor, né? Lembrando que o Look Zen de número 1 vai saindo com lavagens, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. Olha aí, tá vendo? Eu só estudei uma enxaguadinha pra vocês verem que ele não chumba. E ele tá até meio azuladinho, ó. Tá vendo? Como é um vídeo extraído de uma live, então eu tava fazendo. Aí eu continuo. Gente, ele sai muito fácil. E como ele tem uma ação inteligente, o que acontece? Ele vai agir aonde tem que agir, tá? Então, ó, é um cabelo extremamente laranja. Coloquei pra vocês verem. Aí você vai falar assim, não, eles vão ter alguns pontos de laranja. Sim, gente, porque igual eu falei, ele não vai fazer milagre. Mas ele vai neutralizar muito, muito, muito. Claro que se você quiser um efeito, né, muito maior, tonalize ele antes, né? Principalmente morenos iluminadas ou cabelo que vem com tita preta. Use uma cor e aí você finaliza com o Look Zen de número 1 e número 2. Também é importante eu dizer pra vocês, pessoal. No caso aqui, cabelo muito laranja. Ou se você quer apenas fazer uma manutenção, você pode estar utilizando o Look Zen de número 2, junto, né, misturado. Uma manutenção. A cliente chega no salão, você quer até uma manutenção. Ou você usar, né, a pessoa usar em casa ali pra poder estar neutralizando. Olha aí, gente, eu coloquei um do lado do outro, uma outra mecha que tava no mesmo tom. É muito visível, tá? É muito visível. E muita gente confunde, acha que o Look Zen de ou os dois, tanto o número 1 e o número 2, eles vão colocar no cabelo e nunca mais vai sair. Não, pessoal. Vai lavando, ele vai saindo. Mas tem que reaplicar. Eu uso também essas duas misturas. O cabelo quando você vai fazer é progressivo e começa a ficar meio laranjado, sabe? Tá com o número 1 e o número 2 também. Mistura os dois ali e coloco. Não é necessário usar os dois juntos, tá? Em outros casos, fundamento 9, 8, você pode usar separado porque cada um tem uma proposta, né? O Look Zen de número 1 é muito mais pra cabelo pérola e o número 2 pra platinado. Mas quando você mistura os dois, eu falo que ele é uma bomba de cor neutralizante. Então você vai neutralizar tudo, tá? Tanto o número 1 quanto o número 2. Porque o aso de borboleta violeta, tá vendo que ele é violeta a cor? Então tem muito mais violeta. E o outro tem muito mais azul. Só que também tem verde na cor e tudo mais. Olha como que ficou a mecha seca, né? Já sequei, escovei. Olha como é que ficou, gente. Ele neutralizou muito. O cabelo que vem tinta preta. É um cabelo laranja. Aí você pode ver que tem alguns pontos ainda quentes. Mas, gente, igual eu falei. Eu só usei o Look Zen de número 1 e o número 2. Ele não faz milagre. Mas olha a qualidade e o resultado que ele me entregou. Perfeito, né? Top, né, gente? Vai lá, usa. Depois você vem e fala. Porque, gente, é top. E nós sabemos no dia de salão que a gente precisa de um auxílio, né? Às vezes você não tem tanta prática de mexer com o corretor de cor. Então precisa de um auxílio. Lembrando também, para a manutenção, ele é maravilhoso, tá? Para a manutenção e pessoas que têm um cabelo que puxa muito com laranja, uma oranhas iluminadas. Então pode fazer uso. Eu usei nesse vídeo os dois, tá? Aquilo junto, os dois viram uma bomba de cor. Mas você pode usar separado também. Porque cada um separado, ele dá um efeito, né? Igual no caso aqui, o Look Zen de número 1, que é esse daqui. Ele é feito pérola, né? Desamarelador. Então ele vai desamarelar o cabelo. Deixando o cabelo mais friozinho. Mas sempre levando para esse contexto do pérola. E o Look Zen de número 2, que tem essa asa azulzinha, ele tem mais azul na sua fórmula. Então automaticamente ele vai deixar o cabelo mais gelo. Ele vai deixar ele mais platinado. Estão entendendo? São duas propostas, tá? Duas propostas igual ao Look Zen de número 1. Violeta, olha a asinha violeta. E o Look Zen de número 2, azul. Então não temos mais cor violeta, aqui nós temos mais cor azul. Juntou os dois, queridas. É bomba de cor no cabelo para neutralizar e deixar ele topzera. Gostaram do vídeo? Eu gostei. Foi legal, né? É, porque a gente precisa... Nós que trabalhamos com cor, precisamos ter um produto ali para, né? Para dar aquele up e ajudar a gente no dia a dia, tá? Mas é isso então, gente. Ascreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Porque tem muita gente que vem aqui e não é inscrito e inscrita. Então já vai lá, já dá aquele up. Aquela moral para a gente. Compartilha se você puder e coloque embaixo aqui quais são os tipos de informações que vocês querem que nós fazemos para vocês aqui no nosso canal que a gente faz para vocês, tá? Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.